Há não muitos dias atrás eu fiz uma prova que começou a me deixar pensando e reflexiva sobre como eu estava levando a minha vida. E o tema desta prova, no caso desta redação, era empatia. Olá, meus caras, sejam muito bem-vindos a mais um da ida para ouvir, meus anjos. E hoje é sobre empatia. Depois que eu fiz aquela prova, aquela redação, eu saí olhando para o mundo ao meu redor e me perguntando se eu realmente era uma pessoa. Se você considerar ser uma pessoa que sente o que o outro está sentindo. E a minha resposta automaticamente foi não. Eu ainda não me importo o suficiente com as pessoas. E isso é uma coisa ruim, é uma coisa que eu tenho que melhorar. E talvez você pensando sobre isso, você chegue à mesma conclusão. Você ainda não é uma pessoa que se importa o suficiente com o resto das pessoas ao seu redor. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que está muito individual, tudo muito egoísta, todo mundo pensando no seu bem, no seu bem-estar. E às vezes infligindo o direito das outras. Sem lembrar que quando você não pensa no outro, automaticamente aquilo também te fere. Porque imagina se pessoas diferentes defendem coisas diferentes, que atingem umas às outras. As pessoas, tipo, não vai haver equilíbrio. Mas se uma pessoa sente o que a outra está sentindo, é bem comum que a outra também consiga entender o que você está sentindo. A empatia é uma coisa às vezes tão simples, é uma coisa que você pode praticar, cultivar dentro de você. Pelas outras pessoas, às vezes a empatia está em você perguntar como é que seu amigo está e se está tudo bem. E você olhar para ele e ver se realmente o sim dele é um sim verdadeiro, um sim genuíno, se ele realmente está bem. É se importar. E se ele não tiver, você realmente sentir, sabe, se compadecer. E a minha pergunta, quando eu estava fazendo a redação, né, enquanto eu escrevia, né, a redação foi, mano, como tornar o mundo mais empático? Como tornar o mundo um lugar em que as pessoas pensem umas nas outras? Eu não tenho essa resposta. Mas o que eu posso fazer é começar a pensar, depois da partida que ele tem, é começar a pensar em mim. E começar a pensar em melhorar a minha pessoa. E você, depois de ver esse vídeo, depois de pensar sobre a empatia, nos seus conceitos de empatia, em como você tem sido com o mundo, você começar a pensar também. Porque se eu começar a pensar, você que está assistindo começar a pensar, você fazer outras pessoas pensarem sobre isso, talvez, assim, o mundo sorria mais. É como as florestas e as águas. Se a gente não cuidar daquilo que a gente tem, que é um bem pra nós, se a gente não cuidar daquilo, uma hora, quando faltar, vai atingir diretamente nós. Se a gente não for boas pessoas que sentem o que as outras sentem, uma hora aquilo vai voltar contra nós. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então se a gente planta empatia, com certeza a gente vai colher empatia. Se a gente planta individualismo, a gente vai colher solidão. E é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo.